É fácil flagrar gente com a carteira na mão saindo da agência bancária, uma atitude considerada perigosa segundo a polícia. A gente flagra isso diversas vezes, a pessoa sacou o dinheiro, ela sai contando as notas, andando, sem nem sequer levantar a cabeça e ver se tem alguém observando. Mas os clientes dizem que tomam cuidado na hora de deixar o banco. Sempre quando eu vou ao banco, eu busco ser o mais excreto possível, ainda mais se tratando de valores altos. Eu conto o dinheiro lá dentro, se eu vou fazer algum resgate, ou se eu vou depositar também o conto lá dentro, para não despertar essa curiosidade nem a atividade desses malfeitores. Não utilizar terminais bancários em locais de pouco movimento. Esta é uma das dicas da campanha Fique Seguro, lançada pelo Tribunal de Justiça, com o objetivo de conscientizar os servidores para evitar que eles sejam vítimas de assaltantes. Porque nós temos a intenção de conscientizar cada pessoa aqui dentro, que ela é um elo dentro dessa corrente da segurança. Que se um elo estiver enfraquecido, ele vai trazer problemas para todo mundo. Então não basta a gente ter sistemas, ter firewalls, ter antivírus, se nós não tivermos cuidado. A polícia também recomenda, nunca escolha senhas fáceis, não entregue folhas de cheques a estranhos e fique atento aos arredores da agência. Além disso, a campanha orienta que todo cuidado é pouco, também no ambiente virtual. Então evite usar equipamento dos outros e principalmente sinais públicos. Que isso daí é um canal aberto para você ser invadido por vírus, malware e tal, e vão danificar o seu computador e vão entrar na sua conta.